Olá pessoal, estamos aqui para mais esse vídeo da manhã e hoje está bonito aqui o começo do vídeo é que eu botei agora uma flor para animar o ambiente tem que ser com flor e com alegria tem que ser animatão você sabe o nome dessas plantas? dessa daqui eu não sei não, você sabe? você sabe o que é penta? é penta é penta o nome dessas plantas penta isso ela tem até uma flor bem bonitinha os cachos aqui tem isso aqui essa daqui é muito linda essa daqui é mais um rosa bem clarinho e aqui é um rosa bem chegado olha para que coisinha linda mas eu amo essa plantinha essa é a penta, está vendo aí? está vendo a senhora que agora estou estudando? essa rosa, estou sabendo agora os nomes que eu peguei no carro e foi? quando eu voltava por isso aí eu travi, as meninas diziam oxe, isso não presta não isso é mato, minha eu digo, é nada eles te botam aqui por causa que é algum tipo de planta é bonitinho é bonito aqui só a senhora faz mudo dela o que? para ele estar aqui não, o pezinho mesmo então, ele está aqui é aí eu aprantei um pezinho aqui aprantei outro lá na frente está bem esfeitado e esse daqui bem atrasadinho ficou atrasadinho, atrasadinho quando agora ele assumiu está vendo? botou, né? foi e esse daqui bota direto esse daqui mas é lindinho tem esse e tem um ali está aqui passando para vocês aqui bem devagarzinho do outro lado tem que mostrar os detalhes os detalhezinhos todinho é muito lindinho aqui caixinha cor de rosa essa é a planta penta penta essa daí é cor de rosa bem apagadinho essa daqui já é rosa bem chegadinho é muito lindinha ela e aqui está mais e hoje está com com a roupa com uma blusa rosa, né? com o que? com o cabelo do lado detalhezinho, né? e aqui essa plantinha aqui o cabelo do lado uma calça azul e a chinelinha rosa essa plantinha aqui foi e aqui está o zito ferro é não é o zito ferro? que deixa de boa fortuna, né? é essa plantinha é esse zito ferro essa plantinha aqui foi que eu ganhei hoje a vizinha disse que tinha essa plantinha essa planta foi hoje foi aí ela disse que estava esperando que ela botasse um pezinho, sabe? para me dar mas só tinha dois fiinhos já faz muito tempo que ela tem essa plantinha aí mas ela vai sair daqui, né? de perto de mim vai se mudar para longe aí ela disse que me dá a plantinha quando foi hoje já chegou ela mandou o joia buscar e já chegou com a plantinha para mim está bonitinha ela disse que aqui nessa florinha, sabe? ela botou uma carreirinha de flor daqui até na pontinha aqui tem uma florzinha vamos mostrando aqui ainda tem uma florzinha agora é bem miudinha aí ela disse que não sabe como é o nome dessa plantinha, sabe? sei olha aqui, olha deixa comigo que é mais tarde eu vou pesquisar ela aqui vou pesquisar para saber, né? tirar foto dela vou saber, viu? e ela disse que já faz tempo que tem essa plantinha lá olha aqui outra aqui bem na pontinha, né? bem miudinha quando é uma hora dessa ela se fecha todinha rosinha fica todinha aberta é muito bonitinha aí está aqui nessa caqueira aí deixa ela aqui ela vai se mudar porque já vai potrejar ela para onde ela está verdade e muito obrigada pela plantinha que ela me deu e aqui está minha tem mais alguma outra coisa aí? pronto a senhora disse que fez uma muda aqui não foi uma muda? sim eu fiz as mudinhas hoje eu fiz as mudinhas fiz uma mudinha dessa essa ureia de mic agora essa tem um espinho danado viu? sim e essa daqui vai tudo para ali assim que está para não ficar muito escuro aqui é bem bonitinha fiz essa daqui fiz essa é fiz essa daqui deixei essa aqui para fazer amanhã porque eu não tive tempo esse ripsal já estava aqui pronto esse ripsal estava aqui mas eu vou tirar que está muito apertado porque ele cresce muito é cresce bem muito amanhã eu vou fazer a mudinha dele amanhã já tem umas mudinhas e aqui tem essas daqui e tem essas daqui que foi do meu pezinho de planta que eu tirei lá vou aprantar amanhã que não deu tempo de eu aprantar hoje fiz a mudinha dessa daqui que estava no lugar fez a muda dela foi botei aqui já já fez a muda eu fiz vários filhotinhos botei ali botei ali botei ali está tudo vivinho botei aqui também isso aqui é o que mãe que essa botou mas agora sei é cada um canto uma caqueira que eu achei e aprantei aqui achou foi foi aprantei aqui dentro sim e tem um aqui que já foi para ir então aqui achou não foi para ir agora está catando estou bem lixo está catando também para trazer não é lixo não é reciclagem e aqui foi o meu colar de golfinho que eu já pontei hoje a senhora replantou está bem durinho está vendo vivinho sim eu fui a caqueirinha e aprantei na escorredeirinha ficou bonitinho ficou aí eu vou pendurar você é o colar de golfinho é e aqui eu botei uma uma um coleta aqui dentro no meio né é está bem bonitinho vou pendurar isso também eu sei e e aqui tem esse aqui também para você fazer o replantinho tem esse daqui que eu vou aprantar amanhã já botei canela nele que ele estava sabe sim e esse daqui também que eu vou plantar amanhã porque não deu tempo hoje para a pessoa ver tarefada também né e tem essa vazia aqui mostra aí que panho achou essa daqui eu vou fazer um arranjo aqui dentro já tirou os parafuros pintadinho né vou fazer um arranjo aqui dentro amanhã eu vou tentar tirar esse não mais parece não essa é para pegar é aí eu vou fazer um arranjo bem bonito aqui dentro para prever para vocês aí gente você está pegando as coisas pelos cantos né é diga é bom que planta né painho reciclagem né e aqui está aqui está as grapetes de manhã né manhã e aqui está meu pezinho de planta que ele agora reviveu de novo descansa e volta de novo olha como ele está bonitinho não está ficando toda com as plantinhas as folhinhas rosas as folhinhas e ele vai cobrir aqui vai cobrir todinha aqui ele bota cimento vai cimento é é não é a folha é não é a folha ele bota cimento também bota olha ainda tem muito para nascer está nascendo agora está nascendo agora meu pezinho de cara e aqui tem a minha né grapetes que está tudo em florida essa daqui é de uma cor está vendo essa daqui é de uma cor essa daqui é da roxinha e tem essa planta aqui também né mãe que ela bota uma flor é uma flor é uma flor é como uma flor de laranja é eu vou pesquisar o nome dela quando ela botar que estiver bem bonita eu vou saber o nome dessa planta mas está bonita não está ela vai ficar grande depois ela vai ficar misturada aí com a grapeta aí vai ficar né é aí era para que a pessoa mudasse né era mudar ela do lugar essa aqui tem a flor diferente né mãe tem é porque essa daí a flor é bem diferente muito bonitinha é aí tem aqui mãe essa né é tem essa roxa da roxa já está tudo botando é porque aqui o sol está castigando muito aqui ó mas a cimenta está linda no pézinho de plantinha aqui quando não é 8 é 80 né é tem muita planta muita coisa linda mesmo aqui bem gente e aqui é minha cuscuzera está a cuscuzera né mãe é lembrando foi até um desafio que tem não foi plantar coisa antiga não foi que a gente fez aí a senhora botou aquela calanchói não foi calanchói morreu aí a calanchói não deu para a senhora salvar não foi aí pronto aí eu digo agora no lugar da calanchói eu vou botar a grapeta grapeta aí está aqui bem bonitinha que eu plantei um pezinho só tem vários está vendo aí teve até gente mandando pintar aí a senhora não quer pintar não que se pintar vai tirar a história dela né é deixa ela aqui mesmo do jeito que ela está que ela está bonitinha aqui dentro breve ela começa botando né é que nem as outras está mostra aí a cuscuzera está aqui era mãe de família era o cuscuz do familiar aqui ó está ficando bonita com a grapeta dentro como ela está regrandando essa grapeta postando ela tem uma conta da calanchói e aqui para baixo tem canto para alinhar aí está aqui deixa a bichinha aqui é a dália não é aqui minha dália vermelha aqui está plantada quem foi que mandou mostrar ela Zito aí está aqui a plantada aqui dentro de uma bacia bem grande aí está botando várias botãozinhas é aqui ó minha dália grande é da grondona é e aqui está minha rovinha da que é dependente está todas carregadinhas de flor tem da branca tem aqui ó aqui para vocês ver olha olha aqui ó como está linda está linda é daquela que te mostrou agora e aqui está minha caquerinha que eu a plantei né é com a minha com a água tudo em que já está na hora de a água é a penta aqui tem mais penta aqui ó olha aqui estou mostrando aqui para vocês e aqui está é lanterna chinesa mãe é balãozinho não é lanterninha essa já está acabadazinha já né ela fica bem grandona viu e aqui está meu pezinho de rosa branca das brancas está vendo coisinha linda esse aqui é novo esse pé de rosa está bem novinho que eu a plantei faz pouco tempo e ali está a minha que eu a plantei a penta né é penta olha o livro olha o livro dela eu a plantei não é está bonitinho faz pouco tempo que eu a plantei essa batatinha de milho aí já está bonitinho está lindo e tem está bonito esses cachos aqui está o crisante é está bem bonito está como está já está se fechando de novo não está todo é está bem lindo aqui já vai botar vários gaios para ficar bonito ele está molhado olha o pé de pimenta e o pé de pimenta é esse aí está bonito está lindo e aqui tem duas rosas gigantes que botou já está seco e era para apresentar naquele dia já murchou já murchou mas saiu duas rosas bonitas aqui e está arrumando ela é rapaz olha que lindo isso que foi lá que linda bonita é muito lindinho esse daí não é agora ele é sombra não é mãe eu adoro esse pézinho de planta eu adoro sim e aqui está um pouco da encenação que o meu vai fazer como o pai faz do rabo do macaco não é mãe como é pai 5 horas da tarde ele vai está na hora de botar o rabo do macaco para dentro aí eu digo menino já fez desse jeito que ele disse cedo e sai aí vai ele sai como eita aí pega ele e sai tira e fica e lá vai ele com o rabo de macaco andando lá aí mostra o canto lá onde a senhora bota ele sai de gavadinha abre a porta da cozinha pega que está escuro aí sai dentro aí você bate na estante aí bota ele fica com ele aqui aí fica aí eu digo menino isso está cedo demais eu já ouvi assim mas mãe uma hora a pessoa já botou o rabo de macaco eu digo com cuidado nele sim para fora do mesmo jeito 5 horas da manhã ele se levanta quando a gente vai caminhar não é de 5 horas da tarde que ele bota para dentro e de 5 horas da manhã ele sacoda para caminhar aí ele vai de novo aí vai vai com o rabo de macaco espiando aí bota aqui a gente vai caminhar essa hora se botar aqui e quando chegar tiver roubado eu digo mas a gente que me rouba menino uma hora dessa aí quando chegar vai lá pendura bota aí pronto aí nós fecha a porta da cozinha vai se embora caminhar quando chegar ele vai dar o rabo de macaco para ver que está no lugar meu Deus do céu vai para ali vem para cá pai é muito amizado o rabo de macaco vai para lá para a penta né é ele der muito carmizado eita vai ainda vai para lá pai para se despedir aqui do pessoal o senhor dá um cheiro dá um cheiro e dizer Deus te dê boa para o mundo bem gente foi mais esse vídeo né mãe que a gente está encerrando por aqui né se vocês gostou né se inscrevam no canal tudo de bom para vocês o anjo da guarda que acompanha vocês o divino pai eterno nosso senhor por três de vocês e caminhe você por quanto você for o anjo da guarda de vocês tudo de bom para vocês e aqui esse livro da paz para vocês e um beijo um abraço bem forte no fundo do coração e esse livro da paz para vocês sim aqui está a Betânia 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 e ela no pé ela não sai do pé não e pai tem o que para falar diga aí pedir saúde para toda minha família para lá embaixo se acabando de uma queda mas está melhor a minha decidir eu quero que Deus proteja ele e dê bem saúde para nós viver muitos e muitos anos é verdade ele e a família toda eu ia lá mas não viver a vida sem ódio sem ira né no coração porque é a coisa que é do mundo a pessoa ter ódio no coração cada dia que a gente vai passando a gente tem que procurar fazer o bem não o mal porque é muito triste a pessoa ter ódio no coração verdade que nessa vida a gente não leva nada e a gente não fazer o bem que o mal ninguém vai fazer eu digo a vocês muito obrigado e mais um beijo e um abraço tchau gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau gente fiquem todos com Deus para lima em tchau 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 tchau